Fita Fita Que tu roubaste a lua Para mim Somos dos lobos Seguindo em frente Teimosamente de mãos dadas Os desunidos Somos os loucos, apaixonados Mas não culpados de sermos loucos, varridos Tu és toda a razão dos meus pecados Eu sou a tentação dos olhos teus Também sou o porquê dos teus cuidados E tu a inspiração dos versos meus Nós dois em orações ajoelhados Pedimos por este amor Perdão, adeus Somos dois loucos Seguindo em frente Temos a mente de mãos dadas Rostos unidos Somos dois loucos, apaixonados Mas não culpados de sermos loucos, varridos Somos dois loucos, apaixonados Mas não culpados de sermos doidos, varridos M�os dois loucos, varridos Hoje em dia Hoje em dia Teko